Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma maneira muito fácil, muito simples pra gente estar instalando aí, ó, a película de vidro no aparelho celular, beleza? Vamos aprender então? Eu tenho certeza que qualquer pessoa dá conta de fazer essa instalação aqui. Bora lá! Pessoal, primeira coisa, quando a gente compra a capinha na internet aí, ela vem com esses dois, essas duas flanelinhas, aqui já tá falando, ó, uma e duas, tá? Então nós vamos começar o trabalho utilizando a flanelinha de número 1. Tá certo? Vamos abrir ela aqui, ó. Vamos abrir ela aqui, porque nós vamos agora limpar primeiramente, tá? A tela do aparelho, ó. Vamos limpar aqui toda a tela do aparelho pra tirar as manchinhas, pelugem, né? Alguma poeirinha que possa existir aí. Beleza! Agora nós vamos pegar a segunda panelinha aqui, que vem, e vamos passar aqui também. Ó, vem uma umedecida com álcool e a outra vem seca. E aí nós vamos passar aqui a panelinha. Passa direitinho aí e verifica se não tá ficando nem uma poeirinha, nem uma pelugenzinha, tá? Isso é muito, muito importante. E se você não limpar, não fizer esse trabalho aqui direitinho de limpeza da tela, a hora que você colocar aqui a tela, lá tem a película, ela lá tem uma cola. E aí a sujeirinha vai acabar grudando nessa cola e você não vai dar conta de tirar mais. Beleza! Pra auxiliar, eu vou usar esse pano aqui, ó. Que é um pano que ele não solta pelugem. Só pra gente ter certeza, tá? Que vai ficar bem limpinho. Então você providencia um paninho aí na sua casa também. E ele não solta pelugem. Olha aqui. Filma aí, mano. Beleza! Tando limpinho aqui, agora nós vamos instalar a película. Bom, primeiramente a gente tem que verificar aqui o encaixe, tá? A gente coloca aqui. Pra verificar direitinho como é que nós vamos encaixar. Eu vou pegar a película aqui. Tirar ela aqui do plástico. Vamos colocar ela aqui. Bem certinho, pessoal. A gente só solta. Olha aí, ó. Ela mesmo vai fazendo o serviço, ó. Vocês estão vendo? Pronto. Pra vocês verem aí, ó. Que é muito fácil instalar uma película protetora, né? O importante, o que é muito importante, é a limpeza. É muito importante deixar a tela do celular sem pelugem, né? Bem limpinha mesmo. Pra não ficar bolha. Porque se você não limpar bem direitinho a película do celular, vai acabar ficando bolha, tá bom? Tenta aí, eu tenho certeza que você vai dar conta de fazer aí na sua casa, porque não tem dificuldade nenhuma, tá? Pra poder instalar a película do seu celular aí. Basta ter cuidado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau!